Galera, segunda vez que a gente vai tentar o vídeo de novo Mas eu não posso gravar sem a minha câmera, não vai ter espaço Eu vou deletar, você quer editar? O vídeo vai te clicar no Google Eu vou te dar um vídeo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí eu vou ler mas eu vou ler Pessoal, a gente não está pegando o dragão, não mais que o celular de outra. Tchau, tchau. 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 É mais.